Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e não me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu De tanta insegurança me deixou a Deus Amei você Sem truques, sem maldades fiz o meu papel Eu quis oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso lhe esquecer pra me lembrar de mim A vida continua Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso lhe esquecer pra me lembrar de mim E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia Era bijuteria Nas mentiras das palavras doces Fica louro do teu olhar tão frio Na beleza do teu corpo esconde Um coração vazio Amei você Sem truques, sem maldades fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso lhe esquecer pra me lembrar de mim A vida continua Enfermação Tchau, tchau.